Josué capítulo 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o oeste do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, e até os grandes mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Só até aqui, irmãos. Vocês estão meio... pode sentar-se. Vocês estão meio devagar aí. Fala um amém para mim ouvir, vamos ver. Agora melhorou. Vamos deixar o primeiro verso na terra, irmão, por favor. Irmãos, a palavra de Deus hoje, vem falando sobre Josué. Josué, ele sucedeu Moisés. Está escrito lá, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, para ele poder passar o Jordão, não é? Passar o Jordão. E quando Deus fala com nós, e Deus, foi Deus que falou com Josué. Foi Deus que falou. E quando Deus fala, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Acontece. Acontece. Quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Então, irmãos, a palavra que Deus manda para nós hoje, é sobre o poder da palavra. O poder da palavra. A igreja está cheia. E todo mundo que está aqui, e os irmãos que estão através da internet, Deus já falou com você. Ele falou. Que vai fazer isso na tua vida, que vai fazer aquilo. Só que você, não conseguiu ainda, sair do teu lugar, e colocar em prática, aquilo que Deus mandou. Não é verdade? que tem gente, que quando, é, tem alguma promessa na vida dele, ele cruza as pernas, fica comendo, bebendo, e dormindo, e esperando Deus operar. É assim que funciona? É ou não é, gente? Não é assim que funciona. Deus manda, e nós temos que obedecer. Olha que Deus falou, depois da morte de Moisés, servo de Deus, o Senhor falou, a Josué. filho de um servo de Moisés, dizendo, passa esse Jordão, põe o segundo verso, por favor. Passa esse Jordão, e assim Deus fez. Agora, para isso, precisou de uma decisão de quem? Eu sucedi depois da morte de Moisés, o próximo verso, por favor. é esse o próximo? Ah, certo. Moisés, meu servo é morto, levanta depois agora, passa esse Jordão, tu, e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Muito bem, vamos então falar com a igreja, dentro dessa palavra. Nós estamos aqui, será que Deus não tem um plano na tua vida? Será que Deus não quer movimentar a tua casa? Será que Deus não quer agir na tua vida? Claro que Ele quer agir. Ele quer agir na tua vida. Agora, se Ele mandasse Josué atravessar o Jordão, e Josué ficasse parado esperando, ele teria atravessado? Não teria atravessado o Jordão. Mas não, Deus mandou, Ele foi. E você, quando Deus te manda, o que você faz? Deus te manda fazer um curso, uma faculdade. O que você faz? Você que é um jovem, fica esperando Deus levar a faculdade lá, a universidade lá na tua casa? Deus vai levar a universidade lá na tua casa? Lógico que não. Você que está doente, está doente, Deus vai levar o hospital, os médicos lá na tua casa? Não, você tem que ir atrás. Aliás, hoje eu estou aqui agradecendo a Deus. A minha neta teve o segundo câncer. Segundo câncer. E depois ela fez o transplante de medula. Vem aqui, irmã Luide. Vem cá, irmã Luide, para nós agradecermos a Deus juntos. Vem aqui. Vou chamar minha esposa. Aleluia. A minha neta teve, vem aqui, faz favor. A minha neta teve o primeiro câncer, depois de quatro anos e meio, quando ela estava já pronta para fazer a remissão, ela teve um câncer no sangue. e aí foi a correria, a irmãzinha dela tinha o sangue igual o dela, fez a transfusão, fez o transplante de medula e o médico fala, olha, o problema é até o dia 100, de 100. e hoje é o dia 100 do transplante. A nossa neta está curada. Fez o exame essa semana, está curada completa. Glória a Deus por isso. Dá um abração aqui, irmão. É muito bom ser crente, irmãos. É muito bom servir a Deus. Essa igreja orou, como orou para aquele irmão ali, orou para o irmão, que o irmão André contou a história dele para nós. A nossa neta também passou por esse processo. Hoje é o dia 100. Chama-se D100. Mas o poder de Deus é infinito. Deus que abençoe, vovó. O poder de Deus é infinito. Fomos atrás, corremos atrás também. Você tem um problema na tua vida, não é um câncer só. É coisas gravíssimas. É uma história. é uma vida nova. E hoje Deus manda essa pregação. Por quê? Por que Deus manda essa pregação? Porque Deus quer mudar a tua história. E como que Deus muda a tua história? Você começando a marchar. Vai marchar, irmão. Não para. Vai marchar. Vai para cima. Vai buscar o teu resultado. Vai buscar a tua cura. Vai buscar o teu negócio. Vai buscar a tua empresa. E você vai salvar uma multidão. Um pé de laranja, quando planta ele, é uma sementinha só. Ele cresce e produz quantas laranjas? Milhares, milhões de laranjas durante décadas e décadas. Você está aqui hoje, você é uma semente. E essa semente vai crescer. Não importa quem você é, a tua idade. Não importa a tua condição financeira. Não importa a tua cultura. Nada disso importa. Porque Deus está na tua vida. Deus falou com você. Se Deus falou com você, te coloca a caminho. Porque vai dar certo. Em nome de Jesus. quem tem um pedido para Deus, levanta, fica de pé, por favor. Quem já fez um pedido para Deus? Fica de pé. Você que fez um pedido para Deus, está de pé, pega na mão do teu irmão, olha no olho dele e fala assim, você vai alcançar o objetivo. Pega. Pode falar, mas pega, olha no olho e fala, você vai alcançar o objetivo. No nome de Jesus, vai alcançar o objetivo. Pega, agora dá um abraço no seu irmão, na sua irmã e fala, fala no ouvido dele, no ouvido dele, fala assim, fala bem forte, dá um grito assim, você vai alcançar o objetivo, fala forte. Fala forte. Porque a palavra tem poder. Palavra tem poder. Olha as pessoas se abraçando, família se abraçando, vai dar certo no nome de Jesus. Porque a palavra tem poder. Quando a palavra tem, vem cá você me abraçar. Quando a palavra tem poder, vai dar certo, você vai vencer. Você vai vencer, você vai alcançar seu objetivo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, irmã, é assim que funciona. Quando nós quer, nós fala. Se você fala a palavra de poder, aquela palavra, ela vai para o céu e do céu vem a volta e você vai alcançar o teu objetivo. Então, irmão, irmã, esta palavra, vou vencer, vou alcançar, é uma palavra de vitória. Agora, eu quero que a igreja fale junto comigo, vou vencer, vou alcançar, vou alcançar, vou buscar o meu resultado e você vai levar para casa. No nome de Jesus. Dá um glória agora, porque nesse glória está a tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Você vai alcançar a vitória. O poder de Deus, o poder que estava, que Deus colocou na vida de Josué, Ele coloca na tua vida também. Você, irmã, é chamada de Josué. Você, irmão, é chamado de Josué. É para você atravessar o Jordão. É para você mudar a vida de alguém. É para você sair para frente. Não pare, não pasme. Irmão, coragem em nome de Jesus. É coragem. Nós temos que ter coragem. Alguém consegue um emprego sem ir na entrevista? Nem que seja entrevista online, tem que fazer. tem que fazer. Vocês conseguem fazer uma viagem sem sair de casa? Tem que sair de casa. Vocês conseguem cuidar da saúde sem ler um livro? Tem que ler um livro para cuidar da saúde. Vê o que pode. Ontem fui na casa do irmão Tom, pastor nosso lá de Carinhanha, e tomei café na casa dele à tarde, e a irmã Manu, a esposa dele, o pai dela tem 65 anos e está todo na cama ou na cadeira de roda. Tem que dar banho. Ela falou para mim, irmão Samuel, eu não quero isso na minha vida, não. Eu não quero isso na minha vida. Então, eu já estou comendo direito, não como glúten, como a porção certa, faço academia, e ela tem 37 anos por aí, mais ou menos. Pensa numa mulher bonita, é animada, trabalha o dia inteiro, corre, porque ela cuida da saúde e cuida da vida dela. E você está cuidando da sua saúde? Você está pensando na sua velhice daqui a 50 anos? Está pensando? Você vai querer ser aquele idoso que não funciona ou aquele idoso animadinho que pula ainda, que dá glória a Deus, que trabalha, que fala de Jesus. O que você quer para você? O que você quer? Fala, irmão, fala no teu coração. O que você quer para você? Porque o que você pedir e você colocar em prática, você vai receber em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, a palavra hoje é sobre Josué. Deus o mandou e Ele obedeceu. Você fez um pedido, Deus te ouviu e Deus te manda você se colocar a caminho. Te coloca a caminho sem medo. Sem medo de ser feliz. Se der errado, glória a Deus, deu errado, você começa de novo. Você já viram algum empresário que não quebrou pelo menos duas ou três vezes? Todos os grandes homens e mulheres quebraram uma, duas, três vezes pois se levantou. não tenha medo. Cair, levanta. Não tem, irmão, o mundo é feito de pessoas corajosas, de pessoas que tem ânimo, de pessoas que vai para cima e você está aqui hoje nessa igreja, você está ouvindo essa pregação, Deus está na tua vida. Deus está na tua vida, você vai vencer, você não é fraco, você é forte, você é poderoso, você é poderosa, porque você tem Deus dentro de você, então obedece o que Deus está te mandando. Deus mandou Josué e Josué foi e as coisas aconteceram e agora você, Deus está te mandando, você vai ou não vai? Responde. Fala, vou ou não vou? Pode responder. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai em nome de Jesus. Você vai em nome de Jesus e você vai alcançar o teu objetivo. Irmão, todas as maravilhas que acontecem na nossa vida, maravilha espiritual, financeira, espiritual, financeira, matrimonial, em todos os ângulos da saúde, a gente passa por um processo para alcançar um objetivo e você hoje está passando por um processo, você veio na igreja hoje passando por um processo e Deus, por essa palavra, está chamando você de Josué e te encorajando para você atravessar do outro lado e você vai passar. Sabe por que você vai passar? Primeiro, você tem a natureza de Deus, você tem o sopro de Deus dentro de você. segundo, esse livro que nós estamos lendo ele aqui, por que que ler um livro, ler livro, estudar sobre saúde, estudar sobre cultura, estudar sobre assuntos financeiros, que está nos livros é importante. Por que? Esse livro aqui tem quantos anos que foi feito? Vocês sabem quantos anos? Milhares de anos que foi feito esse livro e nós estamos até hoje usando ele e vocês estão lendo ele aqui no telão lá em cima, está no telão a palavra de Deus. Então, irmão, leia livro e você vai ver que a tua vida vai desenvolvendo. Seja forte, seja corajoso, não desanime, porque se você for para frente, vai dar certo. E Deus chama você hoje de Josué para você atravessar o Jordão. Qual é o teu Jordão? Desemprego? Travessa ele. Qual é o teu Jordão? Ser um microempresário? Travessa ele. Qual é o teu Jordão? Fazer uma viagem? Vai fazer a tua viagem. Qual é o teu Jordão? Fazer um curso? Uma faculdade? Um curso técnico? Vai fazer a faculdade, fazer o curso técnico. Qual é o teu Jordão? Qual é o teu Jordão? Ser pastor e pregar para um povo? Vai que Deus está na tua vida também. Você vai vencer. Qual é o teu Jordão? Ser um músico? Tocar na igreja que os irmãos estão tocando? Vai que você vai vencer. Qual é o teu Jordão? Ser um cantor, uma cantora? Vai que você vai vencer. Qual é o teu Jordão? Melhorar a tua família que está desarrumada? Vai que... vai firme que na tua força você vai atravessar esse Jordão. Esse Jordão você vai atravessar em nome de Jesus. Vai sair do outro lado muito mais forte glorificando o nome do grande Deus. Vocês estão felizes com a palavra, irmão? essa palavra vai empurrar você para frente. Que Jesus é Salvador todos nós sabemos que nós para... que tem o mandamento de Deus que nós temos que se batizar nas águas. Todos nós sabemos desse mandamento. É mandamento de Deus. Que o Senhor Jesus morreu na cruz nós também sabemos que Deus mandou o Seu Filho amado aqui na terra por causa de nós. Pode sentar, irmão, senão vocês vão cansarem. Que Deus mandou o Seu Filho amado aqui na terra para cuidar de nós. Nós já sabemos, não é? Agora, nós precisamos do quê? O que você está precisando hoje? Você está precisando hoje do poder de Deus. E com esse poder que Deus te dá você vai atravessar o Jordão? Em qual área? Alguém tem coragem de falar em uma área que você está precisando? Pode falar. Enfermidade financeira causa na justiça qual o outro Jordão que tem? Causa que mais outro Jordão? Pode falar, irmão. Outra causa aqui na frente? É assim, irmão. Quando eu falo uma causa que ele não quis falar o motivo mas tem um motivo atrás disso. Tem um motivo. Então, o teu Jordão você vai atravessar. Porém, você vai ter que se colocar a caminho. Você vai ter que se colocar a caminho. Se você colocar a caminho você vai atravessar o teu Jordão. Agora, você tem que cruzar as pernas e ficar deitado ou sentado esperando nada vai acontecer porque Deus mandou Josué atravessar o Jordão porque seu servo Moisés já tinha morrido e Josué estava vivo e você está viva, irmã. Você está vivo, irmão. Então, atravessa o teu Jordão. Tenha coragem, seja forte, seja valoroso e o nome de Deus vai ser glorificado na tua boca. está bem, irmãos? É a palavra que Deus manda para nós hoje. Vai vencer, mas você tem que ir atrás. Vai vencer, tem que se colocar a caminho, senão você não consegue atravessar o teu Jordão. É a palavra que Deus manda para nós hoje e Deus seja louvado. Amém! Amém! Amém!